E para piorar essa situação toda, o registro de casos de covid-19 voltou a crescer em Cuiabá nas últimas semanas. Isso faz reacender o alerta para a necessidade da dose de reforço. Vamos conferir na reportagem de Luciana Gavilha. Quem teve covid-19 sentiu nos pulmões, na memória e nos músculos o quanto é ruim a ação deste vírus. Não é fácil não. A dona Maria Aparecida e o seu Carlos passaram maus bocados quando foram contaminados. Quando começou todo mundo morrendo, mas Deus botou um homem na minha vida, um marido, que me deu remédio caseiro, que não precisei nem no hospital. Passei 14 dias isolado, num quarto lá em casa, mas Deus concedeu a vitória para mim. Esse vírus cruel marcou a vida de muitos, superação de um lado e tragédia de outro. Mas ainda não acabou, permanece entre nós e com o contágio novamente acelerado. Apenas em Cuiabá, o mês de junho fechou com o registro oficial de 3.604 casos. Mas apenas na primeira quinzena de julho já são contabilizados 2.800 casos, uma média de 190 contaminações ao dia. Já viu então, hein? Acendeu o alerta vermelho. Cuidado com o vírus. Ele continua tendo variações. Como é um vírus que ele é mutável, então assim, nós estamos agora com uma segunda variante da Omicron. E toda vez que tiver alguma alteração da variante, a gente vai ter um aumento de casos. E isso acontece com a influência. Então todos os vírus, a partir do momento que ele muda, o nosso organismo não reconhece e manifesta sintomas. Se a contaminação por Covid começa a elevar novamente, pelo menos tem um saldo positivo. A queda drástica do número de mortes. E a razão para isso é a imunização. Ajudou em muito a combater os agravos da doença. Mas atenção, a quarta dose está em atraso para muitos. A cobertura vacinal desta dose não avança a casa dos 30%. Os imunizantes também, no momento, a gente não tem falta de nenhum. O que a gente tem falta é a busca da população pelo imunizante. Quem já teve a Covid e sabe o quanto é perigoso, faz questão de manter em dia a vacinação. Palavra de quem superou a doença. Tomei a quarta vacina já. Então eu estou tranquila, sempre tomando chá, aquele chá que foi bom na época, sempre estou tomando ele. A vacina está em dias, graças a Deus. Faça a tua parte que eu te ajudarei, né? Então nós estamos fazendo a parte da gente, né? E Deus está fazendo a parte dele por nós.